Gente, é o seguinte, eu vou pôr nesse momento com áudio em inglês e vocês já vão entender o porquê. Depois, se vocês quiserem, a gente volta e vê com áudio em português. Mas agora é pra gente comentar sobre... Será que ela redublou? Me devolve a Sally Cahill agora. Pra quem não está entendendo nada, não tem outro áudio em inglês? Não, só tem um. Tem esse. Áudio em inglês. Esta querida da Lee Bing Bing lá em 2012. Quando eles foram fazer esse filme, a Lee Bing Bing foi dublada pela Sally Cahill, que é a voz da Ada. Aida do Resident Evil 2 de 98, da Ada do Resident Evil 4 de 2005 e do Dark Side Chronicles. Por quê? Porque ela não era fluente em inglês. Então, eles acharam melhor dublar ela. Agora, eu não sei se depois eles agora refizeram uma redublagem com a voz da própria Lee Bing Bing. Será que acha no YouTube? Cara, eu estou muito intrigada com isso, cara. Gente, eu tô chocada. Não. Eu tô chocada em nome de... Nossa Senhora, calma. Eu tô chocada em Cristo, Brasil. Calma, calma, calma. Não é possível. Lee Bing. Bing. Ada. Wong. Voice. 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 Viu como eu não tô louca? Redublaram. Tipo, agora a Lee Bim Bim fez a voz dela de novo. E percebe uma coisa, ó. Na hora que ela tá lutando, tem uns... Que eu acho que a Sally Kaye o fez também. Ó, ó. Essa é a voz da Sally Kaye. Ó, na época, eu recebi essa mensagem dela aqui, ó. Da própria Sally, ó. Aqui a fotinha dela. Oi, Moni. Como você está? Estou mandando essa pequena mensagem porque estou sendo... Tipo, tô recebendo muitos e-mails privados perguntando se eu fui a voz que dublou Lee Bim Bim para o novo Resident Evil Retribution. É... Ok. A resposta é sim. O diretor tinha um grande respeito pela Bing Bim e sua performance, mas queria dar mais da Ada original, eu acredito. Então, eles me trouxeram para fazer a voz dela. Espero que isso esclareça e quaisquer questões e os e-mails, né, que ela andou recebendo. Espero que você esteja bem. Beijos, Sally. Much love, muito amor, Sally. Então, tá aí a confirmação. Isso em 28 de setembro de 2012, à uma da tarde. Ela é uma querida, gente.